Cartões da PSN, Google Play e outras plataformas é na Pontual Games. E os melhores itens com o tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas. Links na descrição com aquele cupomzinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma moralzinha aqui pro canal. Valeu é nóis! Salve galera Zaiadinho e tudo beleza? Marlon Chaves aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E não se esquece de me seguir no meu Facebook e no meu Instagram que estão passando bem aqui na tela. E também é claro tem os links na descrição tá? E inclusive tá tendo um sorteio de um Playstation 2 FAT lá no meu Instagram cara. Link na descrição, participa porque ainda dá tempo. E eu queria dar mais um recadinho aqui pra vocês antes de começarmos o vídeo. Hoje vai ter Speedrun de R4 lá no canal de live. Se você não conhece o canal de live tá perdendo tempo porque lá tem live todo santo dia. E eu sempre jogo joguinhos diferentinhos lá pra vocês que reclamam que eu só trago Naruto e Dragon Ball. Segue lá porque né? Live todo dia, joguinho diferente. Enfim, acho que deu pra entender né? Seguinte então claro como eu prometi pra vocês. Toda semana agora a gente vai ter um Mugen aqui no canal. E eu já trouxe o emulador de Mugen. Se você não sabe como jogar Mugen no Android. Vou deixar o link do emulador na descrição, tutorial, tudo certinho aí. É só conferir beleza? E hoje aqui eu trago pra vocês mais um Mugen incrível. Dessa vez focado em Dragon Ball. O último que eu trouxe era um crossover de Dragon Ball vs Naruto. Que também ficou muito bom. Confere lá se você perdeu. Esse aqui é mais um Mugen de veras leve. Vocês podem ver pela qualidade das texturas dos personagens. As texturinhas, os sprites né? Os modelinhos, as imagens dos personagens. Estão naquela qualidade mais digamos reduzida. Vamos dizer assim. São sprites mais básicos, mas esse Mugen vai ter mais de 150 personagens. Total de 151 eu contei de um por um porque eu sou desses. Logicamente vai ter muita forma, muita transformação do mesmo personagem. Só o Goku por exemplo vai ter umas 15 transformações. Então o número de personagens é bem reduzido. São 151, mas é contando com cada slotzinho né? Tipo vai ter um Goku padrão, um Super Saiyajin e enfim. Vocês estão vendo aí de fundo né? Esse Mugen inclusive não é muito recente. Ele já até é bem antigo né? A gente pode ver porque ele tem um padrão diferente. Nas barras de HP, na animação dos ataques. Então sim, ele é bem antiguinho. Mas eu trouxe ele aqui hoje porque eu achei muito interessante. Porque tem muito personagem e ele é bem leve também. Vocês não vão ter problemas pra rodar aí. Eu suponho. Vai ter muitos mapas diferentes também. E as soundtracks, as músicas que vão tocando de fundo. Também são bem variadas. São todas sounds do Dragon Ball Z. Não tem Super, nem Heroes, nem nada do tipo. Apesar de ter sim algumas anomalias dignas de Dragon Ball Heroes. Tipo um Vegeta, Super Saiyajin 3 por exemplo. Broly também. E outros personagens. Mas enfim, Clancy. Eu creio que basicamente seja isso. Mugen novo aqui pra vocês. Toda semana vai ter. Assim como também mods pra PPSS PP. Então se for novo, já se inscreve no canal. Ativa esse sininho de notificações. Pra não perder os próximos vídeos. Rumo a 1 milhão de inscritos. A gente tá até perto, cara. Então se inscreve pra ajudar. Deixa o like no vídeo também. Isso é muito importante. Eu agradeço. E é isso. Até o próximo. Valeu é nóis. Links na descrição. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho